A Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o veto parcial do governo à redução de ICMS para alguns setores produtivos de Santa Catarina. O colegiado defende o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e que incluía emendas parlamentares. A intenção dos deputados é equiparar o tributo ao praticado no Paraná, que é de 3,2%. Os deputados defendem o Estado mais competitivo. Entre os beneficiados estão os produtores de farinha de trigo, laticínios e bares e restaurantes. Isso interfere em quase absolutamente nada na arrecadação do Estado, mas interfere na sobrevivência desse segmento, na geração de empregos que esse segmento impõe para a sociedade. Então hoje nós fizemos mais uma vez justiça tributária aqui em Santa Catarina com essa decisão. É importante essa discussão, esse aprofundamento, essa transparência e nós estamos falando aqui de 40 mil demissões durante a pandemia. São 40 mil famílias que não conseguiram botar seus alimentos na mesa, sustentar as suas famílias. Então essa sensibilidade se demonstrou na CCJ e eu torço para que acontecesse no plenário também. O relator reforçou ainda que 68% das empresas que compõem o grupo de bares e restaurantes estão endividadas por conta da pandemia. Ele afirmou ainda que o setor corresponde a 5% do PIB catarinense e que emprega cerca de 100 mil pessoas de forma direta. Já o governo afirma na justificativa do veto que não existe autorização do CONFAS para aplicar essas mudanças. O Poder Executivo também confirma que não atendem à lei de responsabilidade fiscal. O Poder Executivo também confirma que não existe autorização do CONFAS para aplicar essas mudanças.